Fala galera, JN Televizios, Papa Famoso em mais um evento sensacional e incrível aqui em São Paulo, dessa vez na Livraria Cultura, porque hoje viemos fazer a cobertura do lançamento do livro dessa atriz maravilhosa, que o país ama, o Brasil ama ver suas atuações, com toda certeza estão curiosos para saber o que tem no livro Dona de Si. Seja bem-vindo e muito obrigado por essa honra, Suzana Pires. Obrigada a você, imagina, obrigada a você por estar aqui. Um alô a todo mundo que está vendo a gente, o livro Dona de Si. É um livro que ensina as mulheres a serem empreendedoras da sua própria vida. Então aquela mulher que está assim, tem um talento, mas não sabe como começar o seu próprio negócio, ou já começou o seu negócio, mas está meio perdida, ela vai achar aqui nesse livro todas as dicas práticas para ela melhorar a caminhada dela. E tem um presente no livro, porque aqui, na última página, é só você apontar o celular para esse QR Code aqui, que você ganha gratuitamente o curso Dona de Si na internet. Então a gente uniu aqui o nosso curso online do Instituto Dona de Si e o livro. Então assim, eu acho que a mulherada vai voar com esse livro, vai ter um grande progresso. E os maridos também. Eu estava aqui falando para os homens, vocês têm que levar para as esposas, mas depois vocês dêem uma lida, porque vai ser bom para vocês também. Que bacana! Olha, mulherada de casa, você que estava com medo de investir, não sabia por onde começar, o que fazer da vida, aproveita que agora vocês ganharam um baita presentão, né? Que é esse livro, e ainda de quebra, não é só o livro que vocês estão comprando, estão ganhando um curso também, porque com toda certeza a capacitação é uma coisa que vai ajudar ainda mais, porque teve muita gente, que eu inclusive conheço pessoas que começaram um negócio, só que não estudaram, não se planejaram, e aí a gente já sabe o que deu problemaço, né? Eu acho que tem uma coisa que assim, a nossa formação Dona de Si, ela atua, claro que com planilha financeira, com marketing digital, mas tem uma primeira parte que é muito importante, que está muito aqui nesse livro, que é o desenvolvimento pessoal. É a gente entender a gente, né? No que a gente é forte, no que a gente é frágil, onde a gente precisa de ajuda, onde a gente pode surfar na onda, que a gente manda muito bem, o empreendedor que se conhece, ele sai na frente. E a empreendedora, mulher que se conhece, que sabe que existe em primeiro lugar, e vai fazendo todo o seu planejamento em cima disso, ela com certeza não vai à falência. Com certeza, isso é a garantia, assim. É muito importante. E aí as pessoas perguntam assim, mas o que uma atriz vai me ensinar de empreendedorismo? Então eu vou explicar pra vocês. Eu desde os 18 anos estou produzindo, toda a minha carreira, teatro, cinema, televisão. Então, todo capítulo tem uma história da minha vida junto, uma história profissional da minha vida. Alguma história que deu certo, alguma história que deu errado, alguma história que eu contornei. Tudo a ver com o capítulo que você estiver lendo. Então, é isso. Eu acho que é um livro que chega muito bem, ele é muito leve, mas ele vai aonde tem que ir, ele realmente faz uma transformação. Que bacana, que bacana. Ó, Mulherada de Casa pega essa dica. E a ideia do livro, como que surgiu a ideia de criar esse livro pra mulherada e disponibilizar também esse curso, né? Exato, assim, o curso e o Instituto Dona de Si já é um trabalho de quatro anos, né? Então, há quatro anos atrás, comecei esse trabalho com uma equipe de mulheres maravilhosas no Instituto. A gente veio tendo muito sucesso, muitas mulheres, por exemplo, na pandemia não foram à falência porque estavam com o apoio do Instituto, a gente fazendo uma mentoria. Então, a ideia do livro, né, veio a partir da editora, do editor Sérgio, da DVS. E eu comprei a ideia, assim, eu falei, é, eu acho que tá na hora realmente disso ser imortalizado num livro e que venha com uma narrativa diferente, que eu coloque as minhas histórias. Porque as pessoas não sabem, por trás das câmeras, né, o quanto que uma artista é uma empreendedora. Então, agora vão saber. Tá aqui. Que maravilha. E 2022, além do livro, vai ter muito mais novidade da Suzana? Vai, vai ter muito mais novidade, assim, são coisas que eu ainda não posso falar, mas vai ter TV, vai ter cinema, vai ter filme sendo lançado. E aí é, nossa, muito trabalho, assim. Graças a Deus vocês vão ver coisas muito bacanas. Que maravilha, Suzana. Olha, com toda a certeza já estamos ansiosos pra ver você novamente no cinema, na TV. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo livro também. E conte sempre com as portas da JN o que precisar. Estamos aqui pra somar, viu? Obrigada mesmo. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Beijo pra vocês. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho